Queridos e queridas, tudo bem? Pois então, vamos cantar. Olha, eu estava vendo aqui que beleza, né? Os salmos na Bíblia, tem oração para pedir, para agradecer. Olha o salmo de agora que nós vamos cantar com vocês hoje. É o 112, 111, ó. Uma luz brilha nas trevas para os justos. E daí fala, elogio ao justo, diz a Bíblia de Jerusalém. E aqui na tradução da gráfica de Nossa Senhora Aparecida, aqui fala a felicidade do justo. Então, é uma riqueza muito grande, sabe, que nós temos na Bíblia? Que nós precisamos descobrir, que você precisa passar isso aí. Sabe? Quando você sai da correria e muitos compromissos, e de vez em quando para e pega um livro, por exemplo, um salmo como esse, o 112, uma luz brilha nas trevas para o justo, uma luz, entendeu? E ele permanece, e nele permanece o bem que fez. Aí ele é generoso, é compassivo, tudo aqui vai dando toda a qualidade. Então, eu acho que você pode, inclusive, oferecer, numa celebração que você faça, numa comemoração antes do almoço, antes do jantar, antes da festa, você fala, eu quero ler, proclamar esse salmo, rezar, né, para o colega que está fazendo aniversário, ou formou-se, né, está diplomando. Então, eu acho que nós precisamos descobrir mais. Eu tenho certeza que todo mundo vai ser mais feliz, não é mesmo, para o Rodrigo e a equipe, né, da nossa jornada bíblica. Nós temos diversos nomes dessa jornada bíblica. Essa jornada bíblica que a gente está falando aqui, cantando o salmo, é que o padre Rodrigo dirige, e tem outro padre, ou outro professor, que fala também sobre essa parte da palavra. Sabe, então, é importante vocês pegar e ver esse aspecto, para vocês também criar, assim, um clima diferente na sua família. Está bem? Então, nós vamos cantar agora esse salmo, que é o 112 e o 111. E está conosco, né, mais uma vez, muitas vezes ainda, né, a Juliana Janete Silva, que é cantora do Santuário Nacional. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, uma luz brilha nas trevas para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Por que jamais vacilará um homem reto? Sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias, mas, confiando em Deus, seu coração está seguro. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Seu coração está tranquilo e nada teme, ele reparte com os pobres os seus bens. permanece para sempre o bem que fez. E crescerão a sua glória e seu poder. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Que lindo, né, gente? Vocês estão vendo? E essa oração, então, os salmos, são essas orações para todos os momentos. Você vê aqui, eu elogio vocês, tantas pessoas que nós temos maravilhosas, na nossa igreja, em outras igrejas também, pessoas solidárias que nós temos com a gente, não é mesmo? Que a gente precisa também rezar por eles e dar a conhecer. Eu acho que nós temos, em todas as nossas paróquias, nós temos que promover mais cursos bíblicos. Mas não põe um cara chato lá também, entendeu? A falar. Coloca um cara que vai pegar a palavra de Deus e colocar sentimento e passar para a pessoa, sabe? Não é só, por exemplo, quando você pega o Antigo Testamento, alguns sacerdotes, algumas pessoas que dão curso bíblico, e Deus falou, e Deus falou, e Deus falou. Então, é uma linguagem do Antigo Testamento. Deus fala através de nós, através da natureza, através das pessoas, não é mesmo? Através dos acontecimentos. Então, quando o Antigo Testamento, Deus falou, não é que Deus apareceu falando. Ele sentiu a inspiração. Ele conseguiu escutar, conseguiu captar, sabe? Então, eu acho que é muito importante isso aí. Vocês pegarem, entenderam? E aproveitar essas palavras da Bíblia para celebrar, para viver. E olha, esse momento em que vocês param, pegam a Bíblia com os filhos, ou a esposa, ou jovem, entendeu? E vocês começam a contemplar cada um, vai fazer um grande bem para cada um de nós. Então, que a Bíblia seja para nós, assim, uma luz, um oásis na nossa vida. Está bem? Tchau, 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 tchau.